Vai, 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 vai Animando o VJ é terrorista Eita, é a metade dos baile, sou mand closing Bota com agressividade, faz tudo que eu mandar Pode, pode, pode me empurrar Põe, 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 empurrar Pode, pode me empurrar Põe, põe, empurrar Pode, vai, pode, vai, pode, vai Então fica de quatro, hippie na bunda, que a piroca eu vou empurrar Pode, pode me empurrar Vou empurrar Pode, pode me empurrar Vai, vai, vai Mamãe no VJ é terrorista Eita, metralha dos baile, só manda errão Vai, 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 vai Bota com agressividade, faz tudo que eu mandar Pode, pode, pode me empurrar Põe, 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 empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Então fica de quatro, hippie na bunda, que a piroca eu vou empurrar Pode, pode me empurrar Põe, 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 empurrar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mamãe no VJ é terrorista Eita, metralha dos baile Só manda errão É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Eita, metralha dos baile Eita, metralha dos baile